Iniciamos, neste ano, um novo programa para colaborar no processo de gestão e ampliação da prestação de serviço dos SPRs, ou assistência gerencial, nos sindicatos de produtores rurais. Na sua estrutura está contemplado a importância de utilizar ferramentas de gestão, indicadores de desempenho e ampliar o número de produtores rurais associados, que é a razão da existência do nosso sistema. E é com muito entusiasmo que registramos a adesão de mais de 180 SPRs nessa fase inicial. E, Wander, fala para nós como é que acontece esse programa? Celso, a ideia é que a gente propõe um diagnóstico da situação atual do SPR, visando a elaboração de um planejamento de ações voltado para atender o produtor rural com qualidade, pontualidade naquilo que é relevante para ele. Buscando adequar a gestão com o uso de técnicas e de tecnologias apropriadas, analisando, avaliando e identificando oportunidades de melhorias constantes. Você, presidente de sindicato de produtores rurais que ainda não aderiu ao programa, estamos te aguardando. Procure o escritório regional do sistema FAENG-SENAR e fale com o gerente regional. Estamos prontos para atendê-lo. Nosso desafio é atender todos os sindicatos que desejarem participar. Essa é mais uma iniciativa pioneira da diretoria para o fortalecimento do sistema FAENG-SENAR. E juntos somos mais fortes.